A Primavera chegou e eu vou te apresentar um pouco mais da estrutura de um sítio escola maravilhoso que é o Sítio Escola Papete, a futura escola dos seus filhos, da sua família. E a Jane vai falar para você dos espaços especiais, dos espaços maravilhosos que tem aqui no Sítio Escola Papete. A matrícula já está aberta, inclusive. É isso mesmo, a Primavera chegou e com ela a beleza e o colorido das flores, né? É assim o nosso ambiente escolar. Crianças e adolescentes, cheios de exuberância, desabrochando para as experiências novas, todo esse processo faz parte do nosso trabalho. Poder participar da história de vida dessas crianças, desses adolescentes, desses alunos que passam aqui e é saber que a gente faz parte da trajetória e o caminho de vida de cada um deles é muito bacana para a gente. Viver em plenitude, observando, participando, construindo e partilhando conhecimentos são fundamentos da nossa filosofia. Atendemos alunos do maternal nono ano em horário parcial e também integral. Em nossa estrutura, Flávio, ele permite ampliarmos o olhar do aluno em busca da construção do conhecimento. O estímulo à leitura é uma prática aqui. Criamos ambientes descontraídos, mostrando aos alunos que a leitura é um prazer. Para facilitar o translado dos alunos, oferecemos condução própria, que atende a Cascatinha, a Olaria, vamos até a Conselheiro, lógico, o Centro, Amparo e Varginha. Que legal você conhecer um pouco da estrutura do Sítio Escola Papete, agora com certeza você quer saber como chegar aqui e como fazer. Você tem que agendar a visita, Jane? Não, não tem necessidade, não. A nossa equipe atende a todos que vêm aqui com o maior prazer. Nós estamos de 7 da manhã até as 6 da tarde, às 18 horas, onde a gente mostra toda a nossa estrutura, conversamos sobre a filosofia da escola e também o sistema que a gente trabalha, o sistema pedagógico, né? Olha só que legal, está aí a Escola do Futuro, a escola para você, que é o Sítio Escola Papete. Para chegar aqui é fácil. De ônibus da linha do Nova Suíça, você para na porta. E de carro, chegou aqui, não tem dificuldade, é perto do Verde Vale. Sítio Escola Papete está pronto para te atender, a Jane, e a sua equipe está te aguardando para você conhecer melhor a estrutura dessa grande escola, que é o Sítio Escola Papete.